Vamos falar agora que estamos em outubro, outubro rosa, de alerta. É um mês que é promovida a campanha de conscientização e combate ao câncer de mama. Isso aí a gente já falou no início de outubro, vim de rosa, mas a gente, a campanha continua, outubro não acabou não. Em função disso, nesse sábado, acontece no Hospital do Câncer Araújo Jorge, de Goiânia, o mutirão de reconstrução mamária. Vamos ver na reportagem de Gustavo Soares. Em parceria com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o Hospital de Câncer Araújo Jorge vai contemplar, neste sábado, 14 mulheres com reconstrução mamária. A vendedora Janaine é uma delas. Agora eu vou fazer a reconstrução da mama. Agora vai ser colocada a prótese nas duas mamas, com a simetrização da outra. Estou ansiosa, muito ansiosa, para falar a verdade. Mas é a finalização de um tratamento difícil, mas graças a Deus que deu certo, que já deu certo em nome de Jesus. E que agora é só passar por essa fase, recuperar e seguir a vida, seguir normalmente. A iniciativa é um resgate de autoestima, além de representar a reabilitação psicológica para aquelas pessoas que, por muito tempo, não reconheciam seu corpo alterado pelo câncer de mama. O câncer, ele chega e assusta, aí ele, primeira coisa que ele faz é, ele assusta e depois ele retira, ele tira da mulher a beleza. Eu descobri que cabelo não é só cabelo, que cabelo faz falta. Só que, quando eu perdi o cabelo, eu foquei, né, na minha família, nas minhas filhas. Eu mentalizava que seria só uma fase, que o cabelo iria crescer, mas na hora é uma fase difícil, né? O cirurgião plástico do hospital, Pablo Hassi, considera que a reconstrução mamária é indispensável no processo de tratamento do câncer. A mulher, quando ela é submetida a uma retirada de parte da mama ou da mama de forma total, ela acaba ficando com uma sensação de mutilação, de perda de uma parte tão importante do corpo. Então, a reconstrução, ela acaba trazendo de volta para ela, tanto um sentimento de retomada, quanto também essa sensação de que as coisas não acabaram, que ela continua a vida e que ela vai poder ter as oportunidades e os momentos e a alegria de poder ter o corpo de forma mais completa novamente. Toda mulher que, por conta do câncer, teve uma ou ambas as mamas retiradas, tem o direito de reconstrução pelo SUS. Caso a cirurgia não possa ser realizada de maneira imediata, a paciente deve ser encaminhada para um acompanhamento até o dia da operação. Então, é um direito da paciente, a gente realiza essas cirurgias pelo SUS, assim como outros colegas realizam também por planos de saúde, e para os pacientes que não têm acesso aos planos de saúde, o SUS ainda é um caminho. Por mais que, às vezes, demorado que aconteça essas reconstruções, pelo caminho ser muito longo, mas existe esperança de ser feita pelo SUS de uma forma completa, como a gente faria num consultório ou pelo plano de saúde mesmo. Olha que bacana, gente. Tem saída para o SUS. As pessoas reclamam, ah, que SUS é fila, é isso. A gente está vendo aí com a pandemia o quanto está sendo importante um trabalho do SUS, profissionais se dedicando 24 horas, não voltando para casa, não dormindo, para poder dar sobrevida para centenas de pessoas, milhares de pessoas. Agora, a gente fala de câncer de mama. Isso atrapalha muito com a autoestima da mulher, isso deixa totalmente fragilizada. Então, você não ter um dos seios, quando você faz a retirada do tumor, causa uma certa, um pós, um trauma, de como você está ali sofrendo com a doença, venci o câncer, mas depois você não se vê totalmente com a mulher. Você viu o que a Janaína falou do cabelo, que a gente acaba se importando com esses detalhes. Então, precisa de um atendimento mais humanizado, que nem o Hospital do Câncer tem feito. É através do SUS mesmo, um projeto de reconstrução mamária. Inclusive, eu vou até... Existem projetos que eu conheço, não sei nem se aqui em Goiânia, mas assim, que depois da reconstrução a pessoa fica, ah, mas eu não gostei da cicatriz e tal. Tem gente que ainda faz uma tatuagem, né? E deixa ali, volta aquela feminilidade, explora que a doença foi um marco na sua vida, mas para você dar um upgrade, daqui para frente, uma vida nova. E se é possível fazer isso pelo SUS, mesmo como ele falou, o doutor Pablo, que haja uma certa demora, é você não desistir, não achar que não tem jeito. Tem jeito, reconstruir, colocar uma prótese, fazer uma reconstrução mais plástica, mais estética, e você não carregar nenhum outro tipo de trauma. Tchau.